Olá turminha, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a letrinha H. A letra H, ela não possui nenhum valor fonético. A letra H não é como as outras letras do nosso alfabeto, porque a letra H, ela não possui som. A letrinha H, no início das palavras, o som que conseguimos identificar é o som das vogais. Palavras que iniciam com a letrinha H, o que conseguimos identificar é o som das vogais. Hoje eu vou ler uma ficha de leitura da letrinha H e você vai acompanhar com o dedinho aí na tela. E você vai perceber que as palavras que iniciam com a letrinha H, o somzinho que conseguimos identificar é o somzinho das vogais. Então acompanhe comigo. Está na herança do herói, no Humberto e na hiena. Está no hotel, no hospital e na horta da Helena. Está na hora, no horário e na história do Horácio, que espera construir no horizonte o seu palácio. Vou ler novamente e acompanhe novamente também. Com o dedinho, vamos lá. Está na herança do herói, no Humberto e na hiena. Está na hora, no horário e na história do Horácio, que espera construir no horizonte o seu palácio. Agora, vamos passar para o par. Agora, nós vamos ler as palavras. Observe. A primeira palavra. H no início da palavra não possui som. Se eu tirar o H, então vai ficar arpa. Deu para identificar? O somzinho somente da vogal arpa. Com o H ficou arpa. E sem o H ficou arpa. O som ficou a mesma coisa da palavra. Herói. Tiramos o H, ficou herói. Hipopótamo. Hipopótamo. Tiramos o H, ficou hipopótamo. Hospital. Tiramos o H, ficou hospital. Humberto. Tiramos o H, ficou Humberto. Humberto. Estas palavras nós escrevemos com a inicial H. Nós escrevemos com a letra H somente o somzinho que é de vogal. Então, agora eu vou ler e você vai repetir junto comigo. Arpa. Arpa. Herói. Herói. Hipopótamo. 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 Hospital. Hospital. Humberto. 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 Letrinha. Cursiva maior. Maiúscula e cursiva minúscula. Para podermos escrever a letrinha H cursiva maiúscula e H minúscula, nós usamos o 1 e o 2. 1 e 2 para escrever a letrinha cursiva maiúscula e a cursiva minúscula. Eu escrevi três palavras. Todas as palavras têm a letrinha H no meio da palavra. A primeira palavra é cachorro. Cachorro tem a letrinha H. A letrinha H se uniu à letrinha C e formou um som. Então, deu para perceber que tem somzinho? Olha. Cachorro. Cachorro. A outra. Palhaço. Olha. Tem H. O H se uniu ao L e formou, olha, somzinho. Então, palhaço. Carinho. Carinho. Tem letrinha H. E o carinho deu a mãozinha aqui, olha, se uniu ao N e formou carinho. O. Então, letrinha H no meio de, no meio de palavras, ela forma sozinho junto com outra consonante. E no início da palavra, o que conseguimos identificar? Somente o somzinho das vogais. Agora, você vai escrever as palavras no caderno. Vai treinar a letrinha H cursiva no seu caderno e faça um lindo desenho para representar as palavras. Um grande abraço. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.